Vá nessa ilusão, juro que fico bem Pra você ser feliz o sol, amanheceu o sol Quero ser seu amor, só quero que fique bem Mais uma vez Ah, pra ver o seu sorriso Ah, que saudade de ver Renasceu o nosso amor, pra curar a sua dor Hoje um novo dia pra viver Não deixare pra mim essa dor